Fala pessoal, Pizani Dark na área, e hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas pessoas vieram me pedindo aí pra complementar, pra entrar um pouquinho mais no detalhe, modelagem resiliente. Bora falar sobre isso? Então aguenta aí! Muito bem pessoal, começando o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é, afinal de contas, modelagem resiliente, muitas pessoas chamam também de modelagem evolutiva, né? Eu já vi isso algumas vezes aí no mercado, é um tipo de modelagem que ela é compatível com as diversas versões da sua aplicação. Então à medida que a sua aplicação evolui, ela continua sendo compatível com as versões anteriores. Ela é oriunda do MDA, e ela começou a aparecer mesmo, começou a ter algum tipo de relevância, quando se começou a adotar massivamente Feature Tuggle, onde você liga e desliga funcionalidades da sua aplicação, partes da sua aplicação, e aí o que acontecia, né? Muitas vezes se desligava uma funcionalidade, né? Pra voltar ali ao comportamento antigo da aplicação, que isso começou a ser usado muito pra Trunk Base também, né? Então onde você ia lá, ligava e desligava uma funcionalidade pra fazer um rollback da tua aplicação, né? Rollback sem rollback. Inclusive eu tô deixando aqui um card, tá? Com o link pro vídeo que a gente fez aí de rollback nunca mais. A gente falava exatamente de Feature Tuggles. Só que quando você desliga essa funcionalidade, como a gente acabou de falar, muitas e muitas vezes o modelo de dados, ele acaba sendo incompatível com front-end. Então vamos imaginar que a sua aplicação, ela trata meios de pagamento. E tem um combinho, né? Onde tem ali cartão de crédito, dinheiro, ok? E numa versão nova passou a aceitar cheque, por exemplo, tudo bem? E no momento que ele passou a aceitar cheque, começou ali a ter mais colunas ali, mais campos pra serem preenchidos na própria tela. Por exemplo, bom para, data de validade, telefone do responsável, ok? Nominal pra quem. Então essas informações, elas iriam aparecer somente pro meio de pagamento cheque e não pros outros. E aí o que acontece quando você desliga a funcionalidade do Feature Tuggle que passa a não suportar mais a forma de pagamento cheque? Vai continuar aparecendo aquele meio de pagamento na tela e talvez na hora que você salvar, vai acabar dando algum tipo de erro ou informações inconsistentes. E normalmente dá erro mesmo, porque a maioria das pessoas acaba fazendo ali relacionamento entre as tabelas e coloca ali campos obrigatórios. E um abraço, tá? Vai acabar dando erro de integridade se você voltar pra versão anterior. Então, a primeira regra da modelagem resiliente é exatamente essa, que o seu modelo precisa ser compatível entre as diversas versões de aplicação. Ou seja, vou colocar uma coluna nova, coloca ela de forma que ela não seja obrigatória. Vou criar um relacionamento entre outras tabelas, também esse relacionamento não pode ser obrigatório. Poxa, preciso excluir uma coluna. Não exclui, deixa de considerar ela logicamente na aplicação. De repente tira ali uma constroente de nulabilidade que ela tinha, que não pode ser nulo. Ou coloca um valor default, alguma coisa assim. Mas não exclui. Pelo menos por um tempo, tá? Deixa isso como um débito técnico pra que no futuro, quando a funcionalidade ali for desligada no Feature Tuggle, né? Matar o Tuggle, você mata também a coluna. A gente deu algumas vezes o exemplo ali da forma de pagamento, cartão de crédito, dinheiro ou cheque, porque é um exemplo bem facinho aí de assimilar a problemática de ter versões de dados diferente em tabelas de domínio, por exemplo, pra suportar diferentes versões da aplicação. Agora a gente vai dar uma olhadinha no diagrama que mostra como que essa dinâmica aí funciona de relacionamento entre uma tabelinha de versão e a tabela de dados, uma tabela de domínio. Bora lá? Então, aqui a gente vai trazer um exemplo, tá? Um pouquinho diferente do que a gente falou até agora, que foi ali do forma de pagamento. Nesse exemplo a gente tem uma tabelinha versão, tá? E essa tabela versão, a gente só tem aqui o ID da versão e uma descrição dela, tá? A ideia aí é a gente poder trazer somente uma descrição do que aquela versão faz, do que ela contempla. E aqui embaixo nós temos a tabela cliente, tá? E essa tabela, ela possui essas colunas aqui. Vamos imaginar que entraram no nosso modelo essas duas novas colunas aqui, que é o telefone celular e o sexo. Então o que vai acontecer? A minha V1 da aplicação, aquela que já está rodando atualmente, ela não tem essas coluninhas novas aqui. Nem telefone celular, nem sexo, tá? E elas vão continuar funcionando numa boa, porque eu tenho uma view que vem somente até fone, tá? E a mesma coisa a procedura que faz inserção e atualização dela, tá? Ela não tem essas colunas. O que nós fizemos? Para uma V2, para a nova versão da nossa aplicação, onde a gente está incluindo esses caras aqui, nós criamos outros objetos de banco. Criamos uma view V2 e uma procedure V2, que possuem ali os novos dois campos. Então a nova aplicação consome esses novos objetos de banco. E uma vez que eu não apague esses caras aqui, tá? Se eu apagar eles aqui, já era, né? Se eu excluir esses dois tios aqui, um abraço. Mas se eu mantiver eles aqui, o que vai acontecer? A gente vai conseguir fazer um rollback para a versão anterior da aplicação, seja desligando o Feature Tuggle que está ativo aqui na nova, ou seja, até com Ctrl-C, Ctrl-V do app inteiro mesmo, que muita gente vai continuar fazendo isso por um tempo, vai ter a compatibilidade total do modelo, da versão do modelo. Então você não vai mais precisar se preocupar com o banco de dados, se o banco de dados vai suportar ou não um rollback, por exemplo. Então deu para a gente perceber que modelagem resiliente não é nada de outro mundo, não é nenhum tipo de mágica, é simplesmente um zelo com a camada de banco de dados. É pensar em fazer com que ela garanta ali inúmeras versões de aplicação, ok? Falando um pouquinho dos desafios, então, que a gente tem em cima disso. Deu para perceber que é uma cultura, e cultura depende demais das pessoas, não tem muito o que fazer, não tem muita ferramenta que olhe ali para o banco e garante que a modelagem está resiliente ou não. Depende de cada um, depende do desenvolvedor ter a preocupação em olhar para o modelo de dados. Ah, eu vou colocar ali uma coluna a mais na minha tabela. Já vou ter a preocupação de não colocá-la obrigatória e tudo mais. Ok, mas será que não tem ninguém que faz um select asterisco em algum canto? Talvez eu tenha que fazer uma busca em todo o código que utiliza essa tabela para ver se não existe esse select asterisco. Se tiver, talvez ele quebre a tua aplicação. Mas eu te garanto que assim como o teste unitário, depois que você começa a fazer esse tipo de exercício, começa a usar esse tipo de prática, o que acaba naturalmente acontecendo é que você tem menos problemas em produção, principalmente quando você precisa fazer rollback. Que hoje em dia, quando você faz um rollback, se você não tem modelagem resiliente, vira crise. Por quê? Porque o banco de dados não suporta ali a versão antiga a mais, e já rodou dados, já tem informação no banco, não dá mais para você desfazer aquilo, não dá para voltar o backup. Então você tem que ficar corrigindo a zap, problema na aplicação, e às vezes um problema gera outro, e aí um abraço. Outro desafio é que precisa começar a catalogar débitos técnicos, que você tirou ali da tua aplicação duas colunas e não tirou do banco. Ou então você criou ali objetos de compatibilidade que ficaram ali no banco, V1, V2, V3, você já está na V10. Então uma hora você precisa voltar e apagar esses caras. Qual que é o melhor momento? Se você estiver trabalhando com Feature Tuggle, quando você matar o Tuggle. Porque o uso de Tuggle, por exemplo, quando é usado ali Tuggle do tipo Release, só aquele para fazer rollback, qual que é o problema dele? Depois de um determinado tempo, se você não excluir ele, ele é um débito técnico. Então você precisa ter a preocupação de tirar aquele Tuggle da tua aplicação. E no momento que você tirou o Tuggle, você deveria excluir os objetos de dados, que também não vão ser mais utilizados. Então aí você matou o débito técnico. Mas de novo, débito técnico é algo cultural. O time precisa começar a catalogar e precisa pensar em depois, no futuro, excluir. E se a sua aplicação, por acaso, não trabalha com Feature Tuggle, mas você quer adotar modelagem resiliente, isso não é problema, tá? Você pode tranquilamente fazer isso. E no momento ali que a sua versão nova está estabilizada, os objetos de compatibilidade antigo passam a ser débitos técnicos. Outro ponto, é muito importante que a versão nova do modelo seja testada muito antes até da entrada da nova versão da aplicação, tá? E como é que você testa isso? Publicando em outros ambientes a tua alteração. Então você fez algumas alterações ali no modelo de banco, né? Criou objetos de compatibilidade, colunas, tabelas, enfim. Já promove esse cara para os outros ambientes. Vai para homologação, vai até para prod, não tem problema, tá? Não deveria ter problema, pelo menos. Se for feito direitinho, não deveria ter problema. E aí, para a gente considerar isso sendo feito direitinho, a gente precisa de três testes. A gente precisa testar a aplicação antes da alteração, né? Precisa garantir que a versão anterior, a mudança do modelo funciona, tá? Então a gente precisa alterar o modelo e testar a aplicação para garantir que ela está ok. Depois a gente precisa fazer a alteração na aplicação e rodar um tempo ali, deixar, maturar dados, ter dados, tá? Ter dados novos na aplicação. E depois voltar para a versão antiga e testar a antiga de novo. Por quê? Porque eu só garanto que a antiga está 100% se eu olhar para ela com dados da nova. Então eu deixo a nova versão rodando um tempinho, coloco dados lá, lógico, no ambiente de teste, por exemplo, e depois eu testo de novo a versão antiga antes de subir para a produção. Isso vai economizar muitos problemas, tá? Porque você vai antecipar isso. Se tiver qualquer tipo de bugzinho, alguma coisa, você já vai pegar antes de fazer a virada. Opa, eu esqueci de alguma coisa aqui na minha camada de resiliência. Você já arruma. E aí eu costumo dizer que um dos maiores desafios também quando você tem qualquer tipo de mudança cultural é começar. Se você nunca começa, você nunca vai ter problema, dor de cabeça e nunca vai melhorar, tá? A partir do momento que você começar a usar modelagem resiliente, sim, vai ter problema, vai ter erro, vai ter situações onde você vai esquecer de fazer alguma coisa e vai estar tão tranquilo, né, achando que, poxa, não vou ter crise em produção mais. Vai ter. Mas isso vai diminuindo à medida que você vai evoluindo dentro do conceito, vai evoluindo a tua visão de modelagem resiliente, vai se preocupando com coisas novas. Então, é tropeçando ali nos degraus que você vai evoluindo, aprendendo e melhorando o teu código, melhorando as práticas de modelagem resiliente. Bacana, bacana? Então, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, não esquece de deixar aquele likezão maroto pra gente e de se inscrever no nosso canal com o sininho ativado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.